E agora? Começou a filmar, né? Vem mais pra cá, pra ela vir pra cá. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré. Dança crioula que veio da Bahia, pega a criança e joga na bacia. A bacia é de ouro, areada com sabão e depois de areada é enxugada com roupão. O roupão é de seda, camisinha de filó, agora vamos ver quem vai ficar para a vovó.